Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves e vamos para mais um vídeo do tutorial do FreeCAD 3D Continuando a trabalhar com as linhas de construção para poder fazer concordâncias com raios e linhas na construção do modelo Um arquivo novo, aberto, bancada parte design, criar um novo esboço, escolhendo aqui o plano XY E nós vamos começar a modelagem pensando da seguinte forma Tem muitos comentários e pedidos que chegam para poder fazer um vídeo mostrando as concordâncias Como trabalhar as concordâncias, que acaba perdendo a referência, que a linha se perde Então aqui eu vou fazer um vídeo, um tutorial Então aqui eu vou fazer um modelo para poder mostrar algumas das aplicações que nós podemos ter Utilizando essas linhas mais uma vez, para poder limitar raios dentro do modelo Então aqui eu vou criar uma linha e eu vou já trabalhar sobre a linha horizontal Já mostrando aqui que nessa condição, quando a gente já coloca aqui na linha horizontal As restrições já aparecem e onde nós temos que tomar cuidado para não tirar essas restrições na hora de fazer cotagem Então aqui eu vou colocar um comprimento para essa linha aqui de 40 milímetros E ela está em relação à origem 20 milímetros Então eu já vou prender essa linha aqui, já para poder começar a facilitar a parte do modelo A partir daqui eu vou criar duas linhas verticais que vão ser iguais Então eu vou criar um aqui preso a esse ponto E uma outra preso a esse ponto aqui também E vou colocar a condição do quê? Que essas linhas, elas vão ser iguais Então eu venho aqui na restrição de igualdade Seleciono primeiro as duas linhas Venho na restrição de igualdade E vou criar aqui dois arcos A ideia é o quê? É fazer um arco saindo dessa linha e fazer um outro arco saindo dessa linha Porém, o que é importante salientar é Se nós trabalharmos dessa forma, eles vão ficar presos a essas duas linhas que não são linhas de construção Então, para isso, eu vou criar aqui duas linhas de construção a partir desse lado direito aqui Então eu estou criando uma linha vertical e uma linha horizontal E eu já vou marcar as distâncias dessas linhas em relação à origem Então, por exemplo, este ponto aqui em relação à origem Como ela é uma linha vertical, eu vou marcar aqui uma distância de 50 milímetros E vou marcar essa distância dessa linha horizontal em relação à origem Também de 50 milímetros Para que eu vou fazer isso? Para poder fazer a limitação dos raios Quando eu for fechar esse modelo Então aqui nós temos as duas linhas E nós vamos utilizar essas duas linhas justamente para poder criar os raios E colocar preso, né, cada um deles aqui nessas linhas Então eu vou selecionar aqui Voltar à forma normal de linha Vou selecionar um raio pelo centro Pode ver que eu vou desenhar fora aqui primeiro para poder facilitar Eu peguei aqui o centro, marquei o primeiro ponto Marquei o segundo ponto E vou pegar cada um desses pontos E vou levar para essa linha Então eu peguei o primeiro ponto, que seria o centro E vou colocá-lo ali em cima da linha A mesma coisa eu vou fazer com esse ponto Vou colocá-lo preso a essa linha E vou pegar esta outra linha aqui Pegar esse ponto E prender também nesta linha O que vai acontecer é que esta Esse arco, ele está preso na linha vertical O procedimento vou fazer deste ponto Prendendo na linha horizontal Fazendo isso, o arco ele vai ficar Habilitado para a gente poder fazer a modificação que nós queremos fazer E já posso trazer esse outro ponto aqui Eu já posso trazer para essa linha Fazendo com que ele fique preso ali também Agora, como elas são iguais Observa que essa segunda linha Ela já foi automaticamente para a mesma linha Na mesma direção da primeira E aí eu posso fazer o que? Eu posso aqui, tentando mexer Você vai ver que ele está solto ainda A gente precisa limitar o valor dele Como que a gente vai limitar? Seleciono aqui o raio Venho aqui na condição de diâmetro Coloco 30 milímetros E ele vai ficar preso Observa que a gente não consegue mais movimentá-lo A mesma coisa eu vou fazer para este ponto Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui um arco pelo centro Cliquei no primeiro ponto Segundo ponto E crio ali o outro arco Vou prender da mesma forma Vou pegar esse ponto Prender nesta linha E vou pegar este ponto E prender nesta outra linha Então nós temos ali uma limitação Com ele preso Também na linha Se nós Pegarmos aqui este raio E colocarmos o valor dele ali De 70 milímetros Ele já vai Colocar a abertura E nós precisamos o que? Agora nós precisamos trazer Esta linha um pouco mais para cá Para poder pegar este ponto E fechar Aqui Mesma coisa eu vou fazer aqui Vou pegar este ponto Eu vou subir um pouco Para poder prender aquele outro ponto Na linha que está Que seria a nossa linha auxiliar Então pego este ponto Seleciono a linha E prendo ele ali também E agora eu posso Tentar movimentar E não vou conseguir Então Este procedimento Utilizando as linhas auxiliares Para poder construir estes raios Facilita bastante Quando você vai estar fazendo o seu modelo Agora eu vou estender Aqui Duas linhas horizontais Então eu vou selecionar aqui Duas linhas horizontais E essas linhas vão ser iguais também Então vou marcar aqui As condições de horizontalidade Seleciono as duas linhas Ponho a igualdade E venho com este ponto Nesta linha Fazendo O amarração Mesma coisa aqui Este ponto Nesta linha Com esta amarração As linhas estão soltas ainda Porque nós só fizemos o que? Nós só prendemos Na linha Mas não colocamos nenhuma dimensão O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar Este ponto Em relação A origem E nós vamos marcar A distância dele Que vai ser de 80 milímetros Aqui E este ponto Também em relação A origem Vou marcar a distância dele 130 milímetros Opa Aqui não é 130 não Aqui vai ser 120 Então Trazer ele um pouco mais aqui Pegar esta distância Vai ser uma distância Vai ser uma distância de 120 milímetros Com isso nós temos aí já O nosso esboço já quase pronto Para poder fazer A parte Da Extrusão Vamos selecionar aqui Uma outra linha Onde eu vou pegar Este ponto Em relação a este ponto Nós já sabemos Que vai aparecer Aquela restrição De verticalidade Porque nós fizemos Coincidência nos pontos Então o que você faz? Você vem aqui E deleta Esta restrição Vamos pegar Colocar as dimensões Ali Tanto para a linha Que nós criamos Na horizontal Quanto para a linha Da vertical Que aqui Na horizontal Nós já vamos Colocar ali 170 milímetros E vamos ver O que está solto ainda Pode ver que Só as linhas De construção Estão soltas Todas as outras Elas já estão restritas Então quer dizer Você não precisa ficar Procurando linha Onde que está Onde que não está Se você for fazer Aqui ó A verificação Vai aparecer a restrição Ela já está presa Com 40 milímetros Aí vocês vão falar assim Ah mas o esboço Não ficou verde Mas agora ele não fica verde Por que? Porque como nós temos As linhas auxiliares Aqui Quando você selecionar Aqui para poder saber O que está solto ainda Ele vai te mostrar Que as linhas verdes São as linhas auxiliares E se você der um close Quando ele estiver Nessa condição E fazer aqui A extrusão Ele vai estudar Normalmente Tá? Colocar aqui Simétrico ao plano Com 20 milímetros Melhor Colocar aqui 40 milímetros De espessura Então nós já fizemos Aí o nosso O nosso arco Vou escolher Essa face Para poder fazer Um novo esboço Esse novo esboço Aqui Eu vou criar Um retângulo Nessa face Como eu já trabalhei Sobre o plano E este Esta face Que nós escolhemos Ela está Sobre o plano Já vai ficar Mais fácil Para a gente Poder trabalhar E aqui Nós temos Uma cota De 80 E essa Distância Aqui Ela vai ser Uma distância De 40 milímetros Essa vertical Aqui Ela vai ter 60 milímetros E este ponto Em relação A origem Nós temos aí 30 milímetros Aí você vai falar assim Ah mas agora o esboço Ficou verde Sim ele ficou verde Porque aqui Nós não usamos Linhas auxiliares Nós só usamos As linhas normais Do modelo Então ele tem que Ficar verde mesmo Vou aproveitar E fazer aqui A extrusão Essa extrusão Eu vou colocar aqui Como 60 milímetros E nós criamos A outra Parte do modelo E eu vou fazer Uma base aqui Então Olhando aqui Eu vou escolher Essa Essa face E vou fazer Uma base Como eu poderia Ter escolhido O plano Para fazer isso Também Mas aqui Eu vou escolher A base Nessa base Eu vou poder Trabalhar Por exemplo Com um retângulo Vou pegar aqui O retângulo Ele vai ter Nas dimensões Primeiro aqui 100 milímetros Aqui na vertical Ele também Vai ter 100 milímetros Vou pegar Vou pegar Essa distância Em relação A origem 50 milímetros E essa distância Agora horizontal Em relação A origem Também De 50 milímetros Ficou verde Novamente Não tem Auxiliar Vou dar Um close E vou fazer Uma nova Extrusão Aqui Com 20 milímetros Nessa posição E aqui Selecionando A face Essa face Aqui Eu vou fazer Um novo esboço Onde Eu vou desenhar Dois círculos Vou desenhar Um círculo Aqui Um outro Círculo Aqui Esses círculos Vão ser Iguais Então vou Marcar a igualdade Para eles Vou pegar Esse ponto Com esse ponto Em relação Ao eixo Vamos marcar Ali Simetria O diâmetro Deste cara Aqui ele está Como raio Nós vamos Colocar aqui Um raio De 5 milímetros Pequeno Vamos pôr maior Vamos pôr um raio De 8 Vamos pegar Este ponto Em relação A este ponto Distância horizontal De 70 Este ponto Em relação A origem Na vertical Nós vamos Colocar aqui 50 Mais 35 Então aqui Nós fizemos A furação Quer dizer Mostramos O elemento De furação E vamos Executar O pocket Através De Tudo Dou um ok Posso aqui Selecionar O pocket Agora E fazer o que Um Objeto Na simetria Ou Escolher Ali Para fazer Um recurso De padrão Linear Então olhando Aqui de frente A gente vê que Os dois furos Estão aqui Embaixo Eu vou fazer Uma inversão Aqui Opa Não Eu vou levar Ali Na parte Do eixo Em relação Ao eixo Inverter A direção E vou Marcar Aqui A distância De 70 Milímetros Então Quando você Quiser fazer Um recurso Padrão Linear Você pode Alterar O eixo Que você Está trabalhando E escolher Quem vai Se repetir Dou um ok E nós temos Aí O nosso Nosso Suporte Vamos dizer Assim Feito Já Utilizando As linhas Auxiliares Para poder Melhorar As formas De concordância De linhas E arcos Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Não esquece De fazer A inscrição No canal Vai lá na aba Comunidade Do canal Deixa lá O seu voto Na enquete Que eu coloquei Sobre O curso De desenho técnico Com o FreeCat Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Obrigado.